Amigos, esse final de semana aconteceu uma coisa muito interessante aqui na cidade. O governador Rodrigo Helibergner, o governador eleito, deu uma entrevista muito interessante na radioatividade. Ao final dessa entrevista, ele falou dos blogs, mandou um abraço para todos os blogueiros, e o mais importante, ele falou que os blogs estarão no plano de mídia do GDF em 2015. Isso é muito bacana, porque isso ressalta que o nosso trabalho só está crescendo, que a nossa responsabilidade aumenta e que os blogs da cidade hoje não podem se acomodar. Inclusive, nós temos a Associação dos Blogs Políticos de Brasília, que está para ser fundada. Então, isso é legal. Isso nos inclui não na mídia alternativa, mas na mídia de fato. Esse negócio de mídia alternativa eu não gosto. Eu acho que somos mídia ponto final. Se não, nenhuma reportagem que nós faríamos estaria em grandes jornais, como eu vejo por aí. Então, amigos, convido a vocês a assistir o vídeo e eu vou mandar um abração especial aqui a todo o pessoal da radioatividade, ao meu amigo Celson Bianchi, a todos que nos mandaram esse vídeo. Eu quero que vocês assistam o vídeo com atenção e compartilhem, né? Porque é uma mídia que deu certo e é uma mídia que tem muito a crescer ainda. E um recado, né, vamos dizer assim, da pessoa que tem a chave da cidade é muito importante para a nossa evolução e, principalmente, reconhecimento. Assista o vídeo aí do governador Rodrigo Hollenberg. A relação será de maior respeito. Hoje, as mídias sociais cumprem um papel fundamental. Eu estou sempre à disposição. O problema é que a nossa agenda, às vezes, não permite responder as entrevistas no tempo que, às vezes, algum blogueiro queira. Mas podem ficar tranquilos, que nós teremos maior apreço, maior respeito e definiremos critérios técnicos para as questões de publicidade. Aproveito para mandar um abraço para os blogueiros da cidade e um abraço para você, em especial, Odirre Mendo.